Voltamos! E você pode participar ligando 3307-3951 e 3307-3952. Agora vamos falar do tempero que está fazendo o maior sucesso. Você já sabe que a gente está falando de Sazon. Sazon contém uma seleção de temperos naturais que deixam seus pratos deliciosos, que dá cor e sabor. Cada flop desse aqui contém 12 sachês. Com cada sachê você não acredita, mas você prepara 4 porções com o custo-benefício de apenas 25 centavos. É isso mesmo, com apenas 25 centavos você prepara 4 porções e além de tudo é muito prático. Você é dona de casa, para de ficar cortando cebola, tomate, etc. Não precisa mais disso. Mas se você é uma daquelas que não abre mão dos temperos tradicionais, não tem problema, porque você pode usar Sazon com outros temperos. Olha só que legal! Coloque mais amor na sua comida. Use Sazon. Sazon tem 11 sabores. Você pode variar e pode repetir. 12 horas e 21 minutos. E para não dizer que a gente esqueceu o Dia dos Pais, nesse fim de semana, é claro, tem reportagem especial na tela do Agora, que mostra um pouco da luta diária desses paisões aí, que nunca esquecem dos filhos e sempre trabalham intensamente pela felicidade deles. Reportagem no ar. Solta aí, diretor. A primeira vista, ele pode parecer até um daqueles generais do exército. Mas aqui, Pedro é considerado um grande exemplo de vitória. Há 25 anos comandando o projeto social Ringbox, que tem como objetivo inserir o esporte na vida dos jovens carentes. Ele se considera o pai desses marmanjos aí. Levante a cabeça. Levante a cabeça. Eu me considero, sim, uma pessoa que da qual admira e ama muito essa modalidade, ao ponto de que 60% do que eu ganho como funcionário público, eu gasto aqui no meu projeto. E isso eu acredito que já é amor demais. Olhos atentos para as crias. E bota cria nisso, viu? Por aqui já passaram mais de mil alunos e cerca de 300 deles já conquistaram medalhas. Ele mostra o acervo histórico para provar. Sabe como é que é, né? Orgulho de pai. E um dos destaques no boxe que acompanha Pedro desde o começo do projeto é Mohamed. Ele fala do orgulho que sente pelo treinador. Depois de Deus, a minha família é a pessoa que eu considero muito, respeito demais, porque foi o cara que me ensinou o que eu sei hoje. Hoje, se eu estou onde eu estou, foi aqui que eu comecei, né? Considerada filha caçula, Karine conta como é ter Pedro como treinador. O treinador, ele é um pouco um pega em cima, mas ele é gente boa. Depois a gente vai se adaptando com ele e ele ensina muita gente. Tenta passar o máximo de conhecimento para a gente. Então, isso é ótimo. E quem observa com atenção os comandos de Pedro é Rita, a filha biológica desse paizão. Orgulhosa, ela o acompanha em todos os treinos. Me orgulho muito do meu pai e que ele é o melhor pai do mundo que eu já tive na minha vida. A verdade é uma coisa só, a verdade é que a família é muito boa, muito importante na vida de um homem. É família, né meu amor? É, muito amor, hein Pedrão? Um feliz dia dos pais. Beleza, nos inbox aí, o nome dele, a gente parabeniza todos os papais da capital e do interior. 12h24, tá na hora de sorteio. Décimo terceiro sorteio. Marca esse número porque é o da sorte, meu amigo e minha amiga. Agora vale 500 reais, Marcia Lasmar. Ah, Mara, não é brincadeira, não? Semanas Premiadas tá acumulando e você que tem do outro lado que comprou o seu agora, hoje, presta atenção. Todos os dias tem sorteio aqui, a gente vai sortear mais um número, tá acumulado, valendo 500 reais. Vamos lá, número zero. Décimo terceiro sorteio. Você que tá aí do outro lado acompanhando a gente. Vou pegar mais um número aqui. Vou pegar mais um número. Número um. Atenção, número um. Ok, vamos lá. Tô mexendo bem, Marcia. Número seis. Número seis. Vamos lá, lá vem mais um número. Lá vem mais um número, lá vem mais um número. Tô abrindo aqui as bolachinhas. Pra poder sortear mais um número, vamos lá, você. Número oito. Número oito. Número oito. Lá vem mais um número, lá vem mais um número. Você que tá aí, 500 reais. É o décimo terceiro sorteio de Semanas Premiadas. Pra você que compra o seu agora impresso. Número três. Número três. Essa é a combinação valendo 500 reais. Você que comprou o seu jornal, agora, preste atenção lá no número. Décimo terceiro sorteio, número zero, um, seis, meia dúzia, oito. E o número três, 500 reais. Um ótimo fim de semana, né, Maral? A pessoa aí, que estão aí já no pensamento pra vir segunda-feira buscar seu prêmio, né, Maral? Tem bastante tempo pra verificar se ganhou ou se não ganhou. Doze e vinte e cinco. Eu tenho certeza que o meu amigo de hoje não ganhou porque ele esqueceu de comprar agora impresso. Exatamente. Saiu muito rápido em casa. Hoje não deu tempo. Tive que acordar cedo, correndo, vindo pra cá. Não deu tempo. Perdi. Se eu tiver oportunidade... Vai faturar daqui a pouquinho, não vai? Se Deus quiser, né? Lembra aí pra quem tá em casa onde vai ser o show de hoje. Copa Cabana, no Clube Sertanejo. Hoje, a partir das 21 horas, estaremos lá. Eu e vários outros artistas locais aí, os melhores da cidade, estarão hoje no Clube Sertanejo, a partir das 21 horas. João, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Fico sempre muito bem à vontade aqui com vocês. Agradeço o convite mais uma vez. Ivan, obrigado, gente. E vamos de mais música. Nada, é sempre bem-vindo. Obrigado, viu? Show de bola. Você que vai casa. Obrigado pela audiência de todos os dias. Tenha um ótimo fim de semana. Outras informações às 6h15 no Jornal em Tempo. Boa tarde, gente. Até segunda. Tchau. Joia Guerra na tela do programa agora. Boa sexta. Excelente sábado. No espelho do quarto, prepara sinal. Vem de vermelho, tô passando mal. Ela dança envolvente, mexendo a cintura. Mané quando olha, derrapa na curva. Faz carinha de santa, despede do pai. Volta o cedo. Juro, sogrão. Eu curto. Ele nem imagina que a filha é capaz de ser censurada. Tropeca ela faz, velho. Beto de papai. Você é santinho. Quando o sogrão não dá, você perde a linha. Beto de papai. Você é santinho. Quando o sogrão não dá, você perde a linha. Não vá embora, não. Deita aqui na cama. Seu pai perguntar, você tá com o John na cama. Vou falar bem baixinho, que é pra você saber. Sogrão caprichou na hora de fazer você, hein, neném. Se embora dançando, galera, que hoje é sexta-feira. Final de semana tá só começando, hein. No espelho do quarto, prepara o sinal. Vem de vermelho, tô passando o mal. Ela dança envolvente, mexendo a cintura. Mané, quando olha, derrapa na curva. Faz carinha de santa, despede do pai. Volta o cedo. Juro, sogrão. Eu curto. Ele nem imagina que a filha é capaz de ser censurada. Do pé que ela faz, perto de papai. Você é sante, quando o sogrão não dá, você perde a linha.